Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu vou gravar mais um vídeo espontâneo do canal É mais um vídeo onde eu ligo a câmera e saio caminhando falando Eu tô aqui no shopping Kalina Mall, que é o maior shopping daqui de Vladivostok, da cidade que eu moro Quem é novo no meu canal saiba, eu moro na Rússia, vizinho de Japão ali e tal, da China E venho nesse shopping de vez em quando, quando preciso comprar alguma coisa, é claro Que ninguém vem pra shopping pra dar rolê só, pelo menos eu não E hoje, opa, tô cortando, hoje eu vou falar pra vocês as cinco vezes Se é que eu posso contar de cabeça, cinco vezes sem um caderno, sem a cola, é difícil Mas eu vou tentar lembrar de que eu fui salvo por russos na sala de aula Bom, antes disso, eu queria lembrar pra vocês que as pessoas perguntam às vezes sobre o meu curso Se o curso aqui é integral, sim, os cursos costumam ser integrais, na verdade Tanto a preparatória quanto o curso da matéria que você vai estudar, né? Da profissão que você vai fazer Eles têm horário pela manhã e pela tarde Às vezes aula só de manhã, às vezes aula só pela tarde Às vezes aula na manhã e na tarde Não tem uma grade fechada certa, tipo curso manhã, curso tarde Então, eles são assim, pelo menos o que eu estudo E a maioria dos que eu vejo aqui de medicina também Bom, e o que é que eu queria falar pra vocês É explicar com relação às vezes que eu fui salvo A gente tem um estereótipo de russo Como aquela pessoa carranquenta, má, séria Que tem cara de mal e que não vai te ajudar E que não vai responder E que não vai fazer nada assim que você precise pra poder te ajudar Só que isso é um estereótipo que, pra mim, na minha opinião É mais mito e tá bem defasado E um exemplo disso, que eu vou dar pra vocês É com relação à sala de aula Quando eu comecei a estudar, eu senti o baque da cultura Apesar que eu já tava muito acostumado com a cultura Sabia como os russos pensavam Sabia como eles se comportavam E que eles precisam de um tempo Precisam do espaço Eles são sérios ao princípio E depois vão se abrindo Mas mesmo sabendo isso tudo A minha personalidade super emotiva Dramática e sentimental Fez com que eu ficasse um pouco chateado no começo Eu sofri no começo da aula Porque o pessoal primeiro se empolgou Nossa, brasileiro E fez aquela coisa Depois, olhava pra minha cara E você acaba se sentindo mal Tipo numa sala com mais de 118 pessoas E você quase ninguém falar com você E no dia a dia eu tava meio que virando fantasma As pessoas estavam assim, ignorando Eu chorei, cheguei a chorar Porque foi difícil Não tá com o idioma que eu precisava pra estudar Precisando às vezes copiar alguma coisa Pegar alguma matéria, alguma informação E sem coragem de encostar e perguntar Mas ao longo do tempo Eu fui quebrando gelo Fui fazendo amizades Fui conhecendo pessoas E, como sempre Como sempre O russo é um bichinho muito tímido Muito assustado E às vezes que eu fui salvo Vamos lá Uma vez eu tava na sala E tem uma aula que se chama Tipo tecnologia da informação E daí você tem aulas de computação Você tem que escrever Tipo código Coisa de site De HTML Enfim É uma coisa bem técnica Que nem em português eu saberia fazer Aí um amigo sentou comigo E falou assim Kaique É assim Me explicou E passou a tarefa dele pra mim E quando eu olhei Eu disse Meu Deus do céu Ele fez a dele Ele disse É igual pra todo mundo Só coloca o seu nome Aí eu coloquei Ele me explicou Mostrei pra professora Aí Essa foi a primeira vez Que ele me salvou A segunda vez Eu tinha que fazer uma avaliação Dessa matéria 50 questões E nessa avaliação Deixa eu trocar de mão Que já tá doendo E nessa avaliação Eu tinha tipo 50 minutos Pra fazer 50 questões Ou seja É uma questão por minuto E daí É no automático Isso é online Eu não tinha como fazer Eu não tinha de jeito nenhum Como fazer Aí Fui pra casa desse menino Ele chegou Eu sentei Ele abriu o caderno Consultando lá E ele fez Pra mim Ele foi me dando as respostas E das 50 questões Eu tirei nota 48 Ele tirou 48 Você deve estar pensando Nossa Kaique Mas Você tá falando isso em vídeo Gente Isso Todo mundo vai fazer aqui Pode vir preparado Que você vai ver russo Principalmente com o Olá É que você vai ver russo fazer mesmo E tem matérias que é impossível Tem coisas que são impossíveis Você fazer no começo Você estando recém-chegado E essa matéria de informática É uma que realmente Por exemplo Tinha um trabalho facílimo Foi o primeiro que ele me ajudou E o trabalho era pegar uma receita de bolo E formatar com as regras No Brasil seria a BNT Aí o exercício dizia tipo Alinha a esquerda Coloque no seu que lá Espaçamento 2 Times New Roman Font Coloque Esses termos em russo Querido Nem se você for fluente em russo Tem termo técnico que não dá Que não dá mesmo Mas aí Enfim Então Esse me salvou duas vezes Outra matéria Dessa mesma matéria Também Essa matéria Pra mim foi um Não foi uma pedra de sapato Porque ela era só mostrar os assuntos A pessoa deixava Os alunos livres Foi outro russo Que ele é bem sério A gente se falava pouco Aí ele chegou no aula E eu parei Ele perguntou Você fez as atividades Do trimestre Eu falei Não Eu tenho algumas Ele Espera Vou passar as minhas Ele me passou todas 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 E foi muito legal Comigo Ele também Eu peguei Agradeci E outra vez Também Essa foi Foi assim Preciosíssima Teve o exame E o exame Precisava ter 17 respostas De seminários E de coisas do tipo Seminário Aqui Ou quando o professor Manda você copiar Alguma coisa É incrível Que nem os russos Conseguem copiar Eu lembro Que a professora Passou quatro questões E eu precisei Copiar As questões E eu não consegui Aí fiquei triste Eu pensei Caramba Eu estou muito mal Nem quatro questões Eu consegui copiar Quando eu olhei para o lado Quase ninguém Da sala De uma sala de russos Tinha conseguido Os poucos Três Quatro Que conseguiram Os outros russos Estavam loucos Passando o celular Um pouco Tirando foto Do caderno E a professora Repetiu umas quatro vezes Enfim E daí Voltando aos 17 Aí Tinha 17 questões Para fazer uma prova No outro dia Aí eu saí No VK Que é o Facebook Russo E saí Dizendo para os colegas De sala Pessoal Galera Quem tem As perguntas Do seminário E tal Aí ele disse Olha eu vou te passar Mas não diria Para a dona Das perguntas Que fui eu que passei Porque eles estavam Entre os russos Isso é alguma coisa Que acontece Também Entre os russos Eles estavam Se ajudando ali Os chineses Fazem o mesmo Cada pessoa do país Ajuda o do seu país Só que esse russo Pegou E passou para mim Então quando foi No outro dia da prova Eles passaram a questão E eu tinha que fazer Duas questões E eu estava Com as 17 Todo mundo estava Com as 17 E deixa eu ver Eu contei Eu contei 3 4 Eu não lembro se tem mais Mas já fui ajudado Muito Pelos colegas russos Cada momento que passa Eu tenho conhecido Mais Me aproximado Mais de alguns Não de todos Mas é como Toda sala de aula É como todo lugar E o que eu aconselho Você fazer Cola no russo Cola numa russa Que fosse inteligente Estudioso E disse para ele Eu sou estrangeiro Me ajuda E não estou dizendo Ajudar a colar Você pode ajudar mesmo A sentar A perguntar Copiar exercício Você não vai conseguir Copiar editado Quando você estiver começando E nem Slide Porque são rápidos Então tira a foto Ou pega o caderno de russo Que tem a letra bonita Ou russo que digita Eu tenho um amigo Que ele digita Enquanto o professor Está falando Ele está ali trabalhando O cara digita rápido E depois eu peço Ele passa para mim E isso ajuda Isso ajuda Isso é legal Dentro disso tudo Agora eu vou finalizar O vídeo contando Um fato Do taxista Que eu conheci Antes de falar dele Dá uma olhada Nos stories Para você ver Pessoal Agora eu conheci Um motorista russo Muito legal Muito bom Você vai ver Que dá vai Escreve para já Você está Dобрый день Portugali Bom dia Brasil Bom dia Brasil Ah, bom Oi 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 Eu sou o taxista russo Eu sou o taxista russo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Você não abaixou Eu mudei o assunto Da água para o vinho Mas foi uma vez Também que o russo Me ajudou E como esse russo Me ajudou Eu comprei uma camisa De um time feminino Oficial De Rostov Que um seguidor do canal Pediu Ele mandou o dinheiro Da camisa Eu coloquei uma taxa De serviço Por isso E comprei Aí a camisa Chegou nos correios Quando eu fui olhar Eu coloquei para chegar Nos correios da ilha Quando eu fui olhar Não estava lá Aí eu fiquei pensando Meu Deus E agora Aí tinha um Tentei Tentei Fui ver E mandei para a empresa Para o dono do time Eu disse Olha Da empresa do time Eu disse Não chegou A mercadoria Quer dizer Manda o código Porque não está certo Não está localizando Ele disse Não está certo sim Chegou E chegou em tal lugar Ele me deu o endereço Aí chegou Como se fosse Na Vivo Vamos supor A empresa Como se fosse a Vivo Aí no Brasil Chegou porque Acho que ela patrocina o time Então os produtos do time Chega lá Em vez de chegar No endereço que eu dei Aí Eu estava com um motorista E tal Aí meio confuso Aí cheguei para o motorista E falei Eu tenho que pegar isso Ele disse Ah você vai comprar Um chip de celular Eu digo Não, não É uma mercadoria Que chegou Aí ele disse Ah Está certo E nisso o taxista Me levou E falou bem assim É Você fala Aí ele disse Quer ajuda Apesar de você Falar muito bem russo Aí eu falei Eu não falo muito bem russo Não Mas obrigado E Não precisa não Só precisa Tipo Como eu falo Aí Mesmo assim Ele desligou o táxi Desceu E foi comigo lá Pediu o produto Confessou com a pessoa Consegui Depois ele falou assim Quer que eu te leve na ilha É Custa tanto Aí levar pra ilha Custava tipo Quatrocentos rubros De onde eu estava E pouco Aí ele disse Eu cobro pra você Duzentos e cinquenta E cobrou Duzentos e cinquenta Aí depois A gente começou A conversar E tal Aí eu falei Que eu tenho um canal E ele disse Nossa Posso gravar um vídeo Pros brasileiros E tudo E nisso Ele gosta de Ele gostava Da língua espanhola Ele estava ouvindo Músicas em espanhol E daí A gente foi Trocou umas ideias E tal Aí eu peguei O telefone dele Caso eu precisasse Usar novamente o serviço Aí ele falou Pra mim Assim Ah A gente começou A falar de comida Eu gosto de pescar E tal Aí ele disse Ó Você tem meu número O camarão Foi o caranguejo gigante Não lembro Custa mil e duzentos rubros No mercado E eu vi Realmente O quilo custa isso Eu já sei Porque eu já pesquisei Aí ele disse Mas eu sei Mas eu sei Em um local Onde eu compro Pô Aí falou Um valor bem mais baixo Quando você quiser Comprar Me fale Que eu olho Pra você E tudo E tal E ele começou A oferecer serviço Assim Ah se eu quiser Pegar um táxi Pra tal lugar Custa mil e trezentos E realmente É mil e trezentos É mil e duzentos Ele Eu cobro pra você Oitocentos Aí começou a conversar Fez amizade A gente trocou A ideia E enfim E é isso E foi as vezes Aqui Umas das vezes Aqui Que eu fui salvo Por russos E realmente Eles são simpáticos Eles são cuidadosos Eles são prestativos E se você precisa De uma ajuda Eles vão com você Até o local Tenha maior paciência E é isso E eu amo esse povo Bom Se vocês gostaram Desse vídeo Dá seu like Me amigas Compartilha Nas redes sociais Não sai daqui Sem dar esse like Muito obrigado Por tudo Até o próximo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Caminhando assim Que nem um doido No shopping Da Zidania Paka paka Tchau tchau